O calendário do almoçando com a CIC sem farroupilha de 2020 largou com casa cheia. A primeira edição do ano reuniu um bom número de participantes no restaurante do parque. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha comemorou a abertura das edições do projeto. José Carlos Trujillo também fala à TV Serra Farroupilha sobre o seu foco de trabalho à frente da entidade empresarial. Ele ainda convida para o almoçando com a CIC da próxima quinta-feira, que contará com a presença da equipe do SESI e do SENAI. Trujillo faz uma avaliação do almoçando com a CIC da última quinta-feira. Abrindo os trabalhos, abrindo muito bem os trabalhos. Hoje tivemos um exemplo de vida, uma leção de vida. Não é só questões técnicas. A gente vê que muitas das soluções para os nossos embates do dia a dia, ele vem de conceitos, vem de situações primárias, de situação de família, de respeito e tudo mais. Então tudo isso foi lembrado, foi colocado em alta dimensão aqui. Então, enfim, que bom ter a casa cheia e gente compartilhando dessas situações. Na verdade, o Paulo Menzel até acabou colocando muito a respeito do lado humano. Antes do trabalho, tem o próprio lado humano? Não tem como. Hoje eu diria que levam muito as coisas para a questão do relacionamento profissional, material e tudo mais. E a gente, muitas vezes, vamos confessar, a gente passa por cima de muitas coisas, de conceitos básicos, que sem eles, como é que vai dar certo? Como é que a gente vai ter representatividade se não tem respeito? Como é que vamos ter representatividade se não tem sentido de grupo, de trabalho, de relacionamento entre as pessoas? Então, enfim, estamos saindo aqui muito satisfeitos com o resultado de tudo isso. O Paulo foi, assim, um achado, no sentido de, enfim, de trazer efetivamente um diferencial para o ano começando, os almoçando começando, os trabalhos começando, novos ânimos, novos ares, novas forças. Que bom! Bom, presidente, a partir de agora, na próxima semana, também mais uma edição do Almoçando. O Almoçando com a SIX, ele muda na sua gestão? Ele será aperfeiçoado, qualificado? Como o senhor vai trabalhar esse projeto também da entidade empresarial? Olha, eu penso o seguinte, gente, a entidade, ela deve responder às demandas e aos anseios dos momentos que estamos vivendo, nos vários segmentos. Olha como as coisas se completaram muito interessantes. O próximo Almoçando, a próxima quinta-feira, vai estar aqui o pessoal do SESI e do SENAI, falando de educação. Eu tive o prazer de visitar algumas escolas e o SENAI é um exemplo interessante porque pega os adolescentes e os colocam, digamos assim, no regramento do ensino prático, do ensino para a vida. E eu digo ensino para a vida porque é interessante, você vê aquelas crianças naquele ambiente, elas se transformam, o olho brilha, eles trabalham em grupo, eles trabalham com determinações, com meta, tendo prazer em mostrar as suas conquistas, as suas realizações dentro daquilo que eles estão no seu segmento de estudo. Então é impressionante essa oportunidade, essas coisas que se oferecem em farroupilha e muitas vezes passam desapercebidos. Nós temos que colocar isso afora, temos que valorizar o que nós temos aqui e falam que a solução está na educação, com certeza, mas justamente aquela confusão de onde efetivamente começa a educação. A educação começa em casa, começa com os pais, começa no relacionamento com seus irmãos, com seus entes queridos. E esse sinônimo, essa postura de respeito, ela erradia por tudo. Então, já fico aí o convite, próximo que é quinta-feira, SESI, SENAI aqui falando de educação. Mas enfim, uma educação complementar, uma educação que efetivamente começa a colocar significado na vida das pessoas, numa fase que é vital, digamos assim, né? Enfim, a adolescência tem que se ligar para o mundo real. Presidente, aproveitando também na sua gestão agora, depois do Carnaval, o Brasil definitivamente começa, né? Quais são os grandes projetos, os grandes temas que o senhor vai trabalhar na SICS que o senhor já poderia nos adiantar? Olha, o que tem acontecido é a multiplicação das frentes de trabalho. E essa multiplicação justamente acontece porque os efeitos motivadores vão apresentando, as pessoas se apresentando num sentido colaborativo, aí é agrupar e fazer as coisas funcionarem de maneira de um trabalho colaborativo e organizado. Então, tem havido a multiplicação dos núcleos de trabalho. Eu, sinceramente, eu me lembro a primeira participação minha na SICS, como entendendo um pouco de antidade, nós fomos visitar uma reunião da Revifar, que surpreende-se, é uma reunião de oficinas mecânicas. Quem pensa assim, olha, eles conseguem visitar uma Scania, uma Mercedes, eles se relacionam entre eles para trocarem ideias de como consertar, como conseguir uma peça. E isso, digamos assim, de forma simples, né? Simplesmente porque viram a possibilidade de que juntos teriam muito mais benefícios do que um se queixando isolado com o outro. E isso vem multiplicando em todas as ações, seja nas questões do artesanato, agora com o núcleo do turismo, o RH dando todo o suporte para o que precisa, a Favopilha, na parte empresarial. Nós temos agora um núcleo só tratando a parte de energia, tem outros sendo fomentados. Então, digamos assim, a meta maior é propiciar, digamos assim, com que as coisas aconteçam de forma associativa, colaborativa, e isso tudo tem dado um resultado e a gente está muito feliz por isso. que venham mais, vão vir mais com certeza, e os resultados que a gente vê num evento como o B2B, que outros eventos ainda possam acontecer e vão ser programados para que a gente se descubra como cidade, se descubra os talentos que nós temos aqui dentro e comece efetivamente a respirar um ambiente de desenvolvimento suportado, enfim, progresso. Na gestão do ex-presidente Daniel Bampi, José Carlos Trujillo ocupava a vice-presidência de indústria da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Favopilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.